O governo prepara dois presentes que vão emocionar beneficiários em momentos complicados da nossa economia. Nós temos aí duas iniciativas do governo atual em 2023 que vão ajudar em muito. Eu quero trazer mais detalhes para vocês aqui nesse vídeo, onde eu vou explicar. Então me acompanha até o final do vídeo, mas por favor, não esqueçam de compartilhar essa informação que é muito importante nas suas redes sociais. Compartilhe esse vídeo agora lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, para que todos recebam essa informação e fiquem por dentro do que está acontecendo. Se você ainda não é inscrito ou não é inscrita nesse canal, já aproveita essa oportunidade de ficarem informados. Já se inscrevam, ativem o sininho das notificações para poder receber nossos vídeos. É de graça, você não paga absolutamente nada por isso. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Que Deus abençoe a cada um de vocês que está assistindo. Já participe deixando aquele like, aquele joinha da confiança. E também o seu comentário com a sua dúvida, sua sugestão, para eu poder voltar em outros vídeos. Gratidão a todos que são inscritos. Eu quero deixar um forte abraço e agradecimento ao carinho que eu tenho recebido nos comentários desse canal. Participe você também. Como disse, o governo está preparando dois presentes que vão emocionar os beneficiários. Mas para entender essa situação, peço que vocês me acompanhem aqui rapidamente. Segundo o ministro, a discussão está em andamento e envolve, além do Ministério do Desenvolvimento Social, a Caixa Econômica Federal, a Contraladoria Geral da União, a CGU, a Advocacia Geral da União, a AGU, e também o Ministério da Fazenda. De acordo com o relatório final do governo de transição, cerca de R$ 9,5 bilhões em empréstimos relacionados a benefícios sociais, como o Auxílio Brasil e o BPC, Benefício de Prestação Continuada da LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social, que é o Amparo Social do INSS, foram concedidos pelo governo anterior. Só para você ter uma ideia, um em cada seis beneficiários do antigo Auxílio Brasil contraiu empréstimo conforme essas informações. O empréstimo consignado do Auxílio Brasil foi aprovado pelo Congresso Nacional, passando pelo CRIVO, aprovação tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados. Isso foi em junho do ano de 2022 e regulamentado às pressas, para ser mais exato aqui, às vésperas do segundo turno da eleição presidencial em outubro. Grandes bancos privados e o Banco do Brasil não ofereceram essa linha de crédito que tinha como viés eleitoreiro. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda não bateu o martelo sobre a manutenção ou suspensão do empréstimo consignado para o atual mandato. O consignado foi suspenso em outubro e retomado em novembro de 2022. O empréstimo havia sido suspenso após recomendação do Tribunal de Contas da União e o TCU antes do segundo turno das eleições no fim de outubro. No dia 14 de novembro, a Caixa Econômica Federal voltou a liberar o crédito consignado do Auxílio Brasil. Em outubro do ano passado, os empréstimos somaram mais de R$ 5 bilhões em outubro, de acordo com dados do Banco Central. Como funciona? O crédito consignado é um empréstimo que permite aos beneficiários do programa, como o Auxílio Brasil, que são benefícios de ajuda a pessoas mais pobres, terem descontados de seus benefícios as parcelas dos empréstimos contratados em instituições financeiras cadastrados no Ministério da Cidadania. As parcelas são descontadas todos os meses diretamente no benefício a juros mais baixos. Conforme as regras atuais, é possível emprestar quase metade do benefício, ou seja, cerca de 40%, o que representa um limite de R$ 2.559,34, que será pago em dois anos. São exatas 24 parcelas. O valor máximo mensal a ser pago é de R$ 160,00. Esses R$ 160,00 são descontados sobre o valor base do benefício, de R$ 400,00, e não sobre R$ 600,00, que foram pagos até dezembro de 2022 e devem ser prorrogados agora em 2023 com aprovação do Dinheiro Extraordinário. Como eu disse para vocês, o governo está preparando dois presentes que vão emocionar os beneficiários. Tive que explicar a questão do empréstimo consignado, porque nós temos a seguinte situação. O Lula prometeu, durante a campanha eleitoral, um benefício extra de R$ 150,00 com famílias que tenham crianças até seis anos de idade. O benefício é acumulativo, ou seja, aumenta de acordo com a quantidade de filhos que corresponde aos critérios e é pago junto com o Bolsa Família no valor de R$ 600,00. Então, esse é o primeiro presente que nós temos aí. O ministro Dias informou que está trabalhando junto a pasta do desenvolvimento social para criar uma medida provisória, uma MP, que garanta a validade da parcela extra. A expectativa é de que o texto traga de volta regras que foram esquecidas durante a vigência do Auxílio Brasil. Além disso, vale informar que o benefício só começará a ser pago depois de uma espécie de revisão, um pente fino nos cadastros dos beneficiários. A medida é uma tentativa do governo federal de encontrar fraudes e extinguí-las. Eles vão trabalhar uma espécie de censo especial para o cadastro, tem gente ilegalmente dentro e tem quem tem direito e está fora a afirmação do ministro da cidadania. Então, a primeira grande iniciativa aqui, o grande presente, vai ser essa parcela extra confirmada de R$ 150,00 a mais nos R$ 600,00 do Bolsa Família para crianças até 6 anos de idade. Agora, o segundo presente vai ser concedido nos benefícios. Por essa, as pessoas não esperavam, afinal de contas, ainda não está definido pelo governo Lula se eles vão manter os empréstimos consignados ou não. Mas, se as pessoas ficarem sem o empréstimo, a grande surpresa vai ser a anistia da dívida do empréstimo consignado do Auxílio Brasil, também vem sendo estudado pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Exatamente isso, o perdão da dívida de quem contraiu o empréstimo consignado em benefício assistencial pode não precisar pagar em as parcelas sendo pagas pelo governo federal. Também fazem parte dessa discussão a Caixa Econômica Federal, Controladoria Geral da União, Advocacia Geral da União e Ministério da Fazenda. O ministro informou a um jornal, o Estado de São Paulo, que o empréstimo consignado pode ser perdoado, mas que ainda não é certo. Outra possibilidade vem sendo discutida como a renegociação da dívida. Entretanto, nada foi confirmado e a solução deve ser anunciada nas próximas semanas. Em breve teremos mais informações. Tem uma proposta de anistia para os endividados. Ainda não é possível dizer os detalhes do programa, porque há aspectos legais que envolvem um banco. É o que afirmou o ministro ao jornal O Estado de São Paulo. Então, compartilhe essa informação. Muitas pessoas aguardando. O governo está preparando esses dois presentes que vão emocionar os beneficiários. Confirmado R$ 600,00 para o benefício do Bolsa Família. E a confirmação agora das parcelas extras de R$ 150,00 para crianças até 6 anos, podendo ser cumulativas essas parcelas, conforme o número de crianças da casa. E agora essa segunda novidade, segundo presente que o governo está preparando, estudando ou uma questão de refinanciar a dívida ou o perdão, exatamente a anistia, o perdão da dívida daqueles que fizeram um empréstimo consignado no Auxílio Brasil. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Espero que vocês tenham gostado dessas duas iniciativas, que vão emocionar as pessoas de baixa renda. Compartilhe esse vídeo para ajudar, para que as pessoas fiquem informadas. Já compartilhe lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito ou não é inscrito no canal, já se inscreva. Ative o sininho das notificações para receber os vídeos. É de graça. Você não paga absolutamente nada por esse trabalho que eu faço todos os dias. Espero estar ajudando vocês. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho